Bem, os inscritos no Bolsa Família vão receber o 13º salário. A novidade foi anunciada ontem na cerimônia de 100 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro. Uma ajuda extra no orçamento de muitas famílias. Daiane é mãe do pequeno Arthur, de 3 anos, que é autista. Só o marido trabalha e ela conta que se não tivesse o dinheiro do Bolsa Família, não teria como atender as demandas do filho. Tem a questão do uso da fralda, medicação, até mês passado a gente pagava passagem, passagem para cá, passagem para lá, então é uma ajuda que vem muito grande. Mais de 14 milhões de famílias são beneficiadas hoje com o programa de transferência de renda do governo federal, o Bolsa Família. O valor pago a cada beneficiário varia de acordo com o número de pessoas na família e a idade de cada um e a renda declarada. E para ter direito ao Bolsa Família, os beneficiários precisam cumprir algumas condicionalidades, como, por exemplo, manter os filhos na escola e a caderneta de vacinação atualizada. O bente fino do Bolsa Família saiu quem não precisava, entrou quem precisava, acabou a fila. O Bolsa Família sempre teve fila, milhões de famílias esperando para entrar, às vezes, mais de um ano. A notícia do 13º no Bolsa Família foi recebida por Daiane com gratidão. Vai ser uma ajuda essencial, não só para mim, mas para todas as mães que dependem do Bolsa Família.